Não esperava aconteceu o que aconteceu Infelizmente eu fiquei envergonhado Ó noiva ingrata, deixo a aliança e põe fora O que dói e me maltrata, é o comentário a toda hora A noiva fugiu, já não serei mais enganado Foi bem melhor deixar-me agora, e não depois de casado Ó noiva ingrata, deixo a aliança e põe fora O que dói e me maltrata, é o comentário a toda hora A noiva fugiu, já não serei mais enganado Foi bem melhor deixar-me agora, e não depois de casado O que dói e me maltrata, é o comentário a toda hora